Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play para mais um vídeo de Starbound. Galera, nesse vídeo aqui nós vamos atrás de Solarium, que é o último minério do jogo. E quem sabe também de Duristil, eu tô precisando de Duristil para mostrar uma outra crafting station e explorar outras possibilidades dentro do jogo. Mas sem Duristil, nada disso eu vou conseguir fazer. Só que tem um grande porém, esse assunto eu já gravei, eu já explorei um planeta de último tier, no caso o planeta que vimos no último vídeo. Já peguei bastante Solarium, só que eu perdi essa gravação e dessa vez por culpa do software, por causa do Action, que é o programa que eu uso. Ele gravou dois minutos de vídeo iniciais e depois o resto ficou tudo preto. O som tava ok, mas perdi as imagens, então eu tenho que refazer. Não dá pra lançar um vídeo só o som do jogo, as imagens são fundamentais. Então já que eu tenho uma quantidade de Solarium, nós vamos fazer o caminho ao contrário. Primeiro eu vou mostrar as novidades de Solarium, que podemos ter, que nós conseguimos. E depois a gente vai atrás de mais Solarium, até porque eu acho que eu não vou ter o suficiente pra fazer tudo que eu preciso. Vamos começar então pela armadura nova que eu fiz. O personagem tá até sem armadura, apenas para mostrar que eu fiz uma upgrade na armadura de Bandito. Então temos aqui Bandito Pants, Poncho e Sombrero. Eu tinha esses três itens e fiz o upgrade para o conjunto Gambler. Então a gente tem o Gambler Hat, Gambler Pants e Gambler Vest. Vocês podem ver que para cada uma dessas partes, precisamos da versão equivalente Bandito e precisamos de Solarium. O Solarium Star, na verdade, ele não é o Orn, ele é a versão já derretida, já fundida do minério. A cada dois Solariums Orn, nós conseguimos um Solarium Star. Essa é uma armadura focada em energia. A personagem utilizando esse set, comparado ao set anterior que eu utilizava, que era um misto, entre o Bonissal e o Vermint, é melhor em todos os aspectos, exceto na vida. Então em comparação, antes eu tinha 175 de vida, agora eu tenho 160, mas o resto tudo aumentou. Defesa, ataque e energia. Tudo melhor. Tudo mais poderoso. Não é um set muito bonito, como todos os sets dos Nova Kids, pelo menos na minha opinião. Mas ele é muito bom, principalmente no fator energia. E uma prova disso é a transformação em esfera. Eu posso me transformar em esfera seguidamente aqui, até 5 vezes. Consome muita energia se transformar em esfera, mas esse set provei tanta energia que a gente consegue fazer a transformação seguida 5 vezes. Aí você pergunta, Luca, qual é a utilidade de se transformar 5 vezes em bolinha? Nenhuma. É apenas ilustrativa, pra vocês terem uma noção da quantidade de energia que essa armadura consegue segurar, né? Beleza, Luca, mas quais são as outras novidades? Bem, eu fiz aqui também um arco e flecha. Tanto a armadura quanto o arco e flecha nós fazemos aqui no conjunto Ranged da parada, usando o addon de Aegisaut. Então ele é focado em energia e armas Ranged. Então a única arma Ranged relevante que faltava fazer aqui, era o Aegisaut Ball. Ele, como é uma arma voltada para a caça, ele não é tão forte, mas provavelmente ele é a melhor opção para a caça, né? Depois a gente testa ele na prática, né? Eu vou com essa armadura aqui adiante, pra vocês verem como que vai ser. E eu estou aqui levando comigo os outros dois conjuntos de armaduras. Mas eu vou deixar pra transformar elas quando nós voltarmos da nossa exploração subterrânea, pois nós vamos atrás de mais solário. Na verdade, pela primeira vez eu vou com vocês, né? Já que na primeira vez a gravação foi boicotada. Vamos voltar com nossa armadura hyluriana, pelo menos o visual. E bora para um novo planeta, voltando para a nave. Então eu expliquei o subterrâneo do planetinho aqui, né? Infelizmente eu não pude mostrar pra vocês. E pior que sempre quando isso acontece eu fico meio cabisbaixo, né? Desculpa aí. Infelizmente esses acontecimentos tristes influenciam na qualidade nos próximos vídeos, nos vídeos subsequentes. É bem triste perder o conteúdo gravado, né? E agora o que eu gostaria? De encontrar um planeta que tivesse Duristil e Solarium. Mas pelas opções que eu estou vendo aqui nas estrelas quentes, parece que esse planeta não existe. Planetas que tem Solarium não tem Duristil. Isso não me parece certo, estou bem chateado. Estou triste, não estou feliz. Pois é, pau que dá em Chico não dá em José. É, não vou ter muita opção não, vou ter que ir atrás do Solarium apenas. Ou é Solarium ou é Duristil. Não dá pra ir atrás dos dois ao mesmo tempo. Pelo menos nos sistemas solares que estão aqui próximo do tipo quente. Muito quente mesmo. Vamos viajar então pra um planeta aqui, parecido com o planeta que exploramos anteriormente. E vamos cavucar o seu subterrâneo em busca de mais minérios. O personagem está ficando com fome. Purê de batatas! É o momento, certo? Opa! Comi o purê de batatas de graça, você viu? Comi e ainda está na mão dela. Comi de novo. Vou comer aqui um arroz com cogumelos. E beleza, já encheu a fome da personagem. E bora explorar o novo planeta. Descendo. Aqui eu não vou dar volta nele, né? Eu vou ser breve e direto pro subterrâneo. E vamos pras profundezas. Estou levando comigo aqui o detector de minérios. Encontrei um pouquinho de ouro aqui. Não é o que eu procuro, vamos descer mais. Mais um scan. Algumas coisas amarelas apareceram. Eu não consegui ver muito bem a força do amarelo. Se for um amarelo bem intenso, é solário, não é ouro. Ah não, solário está aqui na esquerda. Então esse daqui é o solário. Peguei rápido, né? Vou mostrar aqui melhor então pra vocês. Esse é o solário. Falando em solário, falando em minerar. Eu acho que eu finalmente posso fazer minha última upgrade, não posso? Posso sim. Preciso de 48 e tenho 63 manipulator modules. Vai sobrar. Mesmo assim aumentamos a área de destruição do nosso manipulador de materiais. Fazendo aqui um mega quadradão por onde ele passa. Esse planeta está meio fraco de solário. O planeta anterior estava com bastante, mas era só solário também. Não tinha quase nenhum outro minério. Solário na parede. Cai no buraco. Encontrei uma casinha e um florã perdido no subterrâneo. E aí amigão, beleza? Ó, tem segredos guardados na casa do rapaz aqui. Dá licença que eu vou pegar as coisas tudo. Teleport Core. É. É um bom item, né? Entre os itens que vão aparecendo aleatoriamente aqui, é um dos poucos que tem alguma serventia pra gente. Já que manipulator modules e tech chips já não tem mais utilidades pra gente. Eu acho que não tem, né? Mas pode ser que em algum momento aí mais pra frente tenha. Olha só o que eu encontro aqui. Electric Bass Guitar. Eu já tinha um baixo, não tinha? Mas esse é diferente. Ou aparentemente diferente. A cor dele é diferente. Peguei mais uma caixa e veio um augment de fogo. Faz o personagem ficar altamente resistente a fogo. Eu continuo com um slot só pra augment? Um slot só, velho. Que doloroso. Eu só posso escolher um. Eu tenho um de veneno aqui também. Eu tenho vários augments de vida por aí, em algum lugar dos meus baús. É complicado escolher um só, viu? É bem complicado. Eu acho que eu vou ficar com o de iluminação só pra deixar o jogo mais difícil. Sim, o Lucan e sua cultura da dificuldade, né? Tem o Augment Kill de regeneração. Esse é muito bom, né? Recuperar a vida mais rapidamente. Enfim, eu vou ter que decidir ainda, né? Uma hora eu decido ou eu posso ir colocando vários e ir mudando com o tempo. O único problema é que a gente não consegue recuperar eles, né? Depois que equipa a outra por cima, já é Elvis. Uma coisa que realmente me decepciona um pouco no Starbound é que logo de cara ele já te dá todas as possibilidades e surpresas no subterrâneo e isso não vai mudando conforme você vai chegando em novos planetas. Olha só um machadão. Isso inclui, por exemplo, a trilha sonora. A trilha sonora das cavernas é a mesma desde o primeiro planeta. Mas não só isso. As possibilidades de estruturas variam bem pouco. Pelo menos nesses últimos tiers de planeta poderiam ter algumas novidades, né? Algumas músicas novas, uma ambientação diferente. Mas eu sei que eu não encontrei ainda todos os mini-biomas possíveis do subterrâneo. Deve ter algumas coisas aí que eu não vi. Mesmo assim, a repetição é bem grande. Caramba! Peguei uma espada nova. Que fraca! Mas o especial dela faz a personagem dar um rolyuken pras estrelas, velho. Uma daqui, ó. Peraí, tá travando por algum motivo. Ué, só foi aquela hora que bugou? Vocês viram? Primeiro rolyuken que eu comandei, mano. Ela voou, levanta dano de queda. Agora não vai mais tão alto. Me explica essa aí, ciência. Olha! Bioma de slime. Tem slime líquida. Slime sólida. Só não tem slime gasosa. Tô fazendo uma revolução aqui no bioma de slime, velho. Derrubando tudo, quebrando o plano de fundo. Chega de slime! Meu Deus do céu. E aí já chegou na parte dos obsidia, né? Puts. Dá pra pegar um pouco mais de solarium aqui. Mas slime dá um jeito de aparecer, né, velho? Vai embora! Quanta lava! Meus amiguinhos, vou tudo se matar aqui. Minha personagem tá ficando com fome. Bom, vamos embora, né? Beleza, estou aqui. E eu estou aqui para comer um purê de batatas lindo. Beleza, agora vamos voltar para o planeta fazenda. Vamos contabilizar a quantidade de solarium que nós conseguimos. Bom, solarium eu não sei, mas slime eu tô com mais de 3 mil. Consegui coletar 203 pedras de solarium. Que vão me render sem solarium em star. Porque, como eu disse, a gente tem que derreter essa parada. Eu acho que com o solarium que nós temos, nós podemos fazer todas as upgrades necessárias. Eu só quero que esses carinhas não fiquem rodando de um lado pro outro. Fiquem paradinhos aqui, tá bom? Fica no sol que no sol não dá mofo. Isso não faz sentido. Quer dizer, fazer sentido não faz. Não faz sentido com eles, né? Então eu tirei um dos addons aqui. O addon de Agisalt. Vou colocar outros addons para fazer upgrade em outras armaduras. Começando então com o roxinho que é o Violium. Cara, eu me mandei vocês ficarem lá. O que vocês estão fazendo aqui, meu? Pois é, é Violium. Então, vamos ver. Então para fazer uma Violium Broad Sword. Para isso eu vou precisar de bateria. Ah, baterias. Quantas baterias mais eu vou ter que fazer na minha vida? O arco também precisou de bateria e provavelmente a arma mágica especial vai precisar de bateria também. Vamos colocar aqui as armaduras antigas. E vamos às upgrades. Começando então, evoluindo o Varmint para o Angler. São três opções. Então forjei um. Forjando a segunda parte, as calças. E por fim, o peitoral. Cada uma dessas upgrades vai uma quantidade diferente de solário. No elmo vai 12, nas calças 8 e no peitoral 20. Ali na peça anterior. Vamos fazer a nova espada também. Violium Broad Sword. Forjar. É mais uma espada que provavelmente vai fazer zoom. Então vamos equipar a nova armadura. E vamos ver a diferença nos status. Esse set, ele tem o foco no HP. Então vamos para 220 de HP, 160 de energia, 400 de ataque, que é bastante. E 80 de defesa. Como eu disse, o principal foco é o HP. Vamos tirar a roupa aqui, a fantasia, por um tempo. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa espada. Ela fica recolhida. Ela só aparece quando ataca. Mais ou menos como a picareta de energia. E botão direito. Ô louco, mano. É o ataque do zero, bicho. É o pulo giratório do zero. Peraí, vamos de novo. Olê. Muito bom. Ô meu Deus. Fui que nem uma bala de meteoro no chão. É um especial bem legal, né? Só que primeiro tem um ataque normal para poder rolar. Botão direito ou direto não rola. E no ar, funciona? No ar não funciona. A personagem pula a partir do chão mesmo. Isso não é tão bom. Sei lá. É um equipamento de uso estratégico. Tem que ver na prática, né? Descendo nos monstros para ver o quanto de HP que isso vai remover. Então esse foi o conjunto de Violion. Vamos fazer agora o conjunto de Ferozion. Vamos fazer a troca do addon. Tem que colocar o azulzinho agora. Beleza. E vamos agora fazer nossa arma mágica e nossa nova armadura. Agora é trocando o Bonissal para Clockwork. Caramba. Olha isso, velho. O cara tem um relógio no chapéu. Um relógio de parede. Mas tem o monóculos. Então tem respeito. Vamos forjar então esse conjunto que é focado em ataque. E eu posso fazer o Ferozion Stave. Antes nós tínhamos o Ferozion Wind. Agora vamos fazer o Stave. Lógico que vai Solarium e vai uma bateria. Vamos fazer aqui. E vamos ver quão boa é essa nova arma mágica. Colocar ela aqui em cima e vamos ver quais são os especiais que ela solta. Primeiro especial. Ô, louco. Espadinhas. Muito legal. Mas é bem parecido com o efeito da varinha, né? Vamos mandar outras espadinhas aqui. Elas vão para onde a gente aponta. De toda forma, eu achei bem interessante. Deixa eu ver o especial. Ô, louco. O que é isso? É uma plataforma, velho. Ela cria plataforma. Eu não acredito nisso. Que da hora, mano. Falou para vocês... Ah, não pode ter duas. Ah, pensei que ia dar. Pensei que ia voar por aí. Tem que ser ligeiro, então. Ah, dá para ir subindo. Caramba, dá para subir infinitamente, né? É só ter controle. Porque quando você solta um, o outro some. Da hora, velho. É um equipamento com efeito ferramenta. Tem que ver se isso daqui de alguma forma causa danos nos inimigos, mas eu acho que não, né? Deve ser só um bloqueio mesmo. Sim. Também tem essa vantagem, né? Não é apenas as plataformas. Pode servir como um bloqueio também. Se de repente vem um inimigo na tua frente, então simplesmente faz um. Vum. E aí, ó. Você bloqueia a passagem. Ninguém entra e ninguém sai. Você não vai passar, macacão. Não vai passar não, meu. Aí, tá vendo? Ninguém passa. Já falei que ninguém passa. Respeita a minha magia, malandrote. Quero matar os meus NPCs, né? Que maldade. Eu não coloquei o set novo de armadura, né? Vamos colocar aqui para ver quanto de ataque a gente consegue alcançar com este set. E o tanto de ataque é 460%. É bastante. E o visual é bem trevoso e nada. Absolutamente nada feminino. Não tem jeito não, Leona. Não dá para você ficar usando as armaduras da sua temática, não. A gente tem que ficar colocando visuais diferenciados. E é isso aí, né, galera? Então conseguimos fazer upgrade em vários equipamentos. Conseguimos as armas de solarium. Todas as armaduras de solarium. O que basicamente é o set endgame do jogo. Ainda haverão mais coisas, né? Armaduras mais fortes e armas mais fortes. Mas dentro do critério padrão do jogo, né? De criação de itens utilizando minérios. Esse daqui é o limite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha gravado, diferente do outro que infelizmente bugou-se tudo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. Olha lá, eu vou me matar, velho. Eu vou me ma... Eu... Vou me matar! Opa! Lelê. Tá tudo bem. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!